Salve, salve galerinha do Youtube, Pedro Alves de volta trazendo mais um vídeo aqui para o canal Pedro Alves Produções e desta vez nós estamos aqui com mais um vlog aqui atrás de casa para quem não é aqui da minha cidade e é novo no canal eu moro aqui no estado do Amazonas, vocês puderam perceber aí ó a mata e eu queria dizer para vocês que essa zoada aí ó, escutem aí ó isso aqui gente é dia e noite essa cigarra perturbando, aí o áudio fica péssimo, o áudio do vídeo deixa eu tentar mostrar uma aqui para vocês aquela lá ó, espera que ela não voe vamos lá, vamos lá, vamos lá o zoom dessa câmera, o bicho está mais lento que tudo está a tela aí ó é dia e noite essa zoada, essa marmota cantando olha aí ó fica péssimo, péssimo, péssimo vídeo aliás o áudio mas é a vida que segue turma a gente vai indo é só você não dar ouvido aí para esse cigarro que dá tudo certo os pássaros cantando aí a gente vai mostrar aí para vocês aqui no canal Pedro Alves Produções aqui minha blusa rasgada, aqui um buraco olha meu Deus ó misericórdia a blusa rasgada aqui e eu saindo na internet com a camisa rasgada aí complica a situação pé de mamão aí ó pé de mamoeira aí ó um bocado de pé de mamão aí ó isso aí ó é olha aí ó as coitê aqui ó que a gente faz a gente faz cuia o caboclo faz cuia antigamente a gente comia numa coitê dessa ó a gente dizia que eram os pratos são as cuia né as coitê aí ó tem um monte de cor e um árvore e um árvore por amor de Deus o árvore que não é três é árvore olha ó tem um chapouca aqui ó pensa no rumo de coitê para fazer as cuia o caboclo gosta de fazer cuia desses trem aqui ó o caboclo aqui da Amazônia tem as toadas a música música típica aqui da Amazônia são as toadas Wind chorou o branco chorou todo mundo está chorando a Amazônia está queimando ai ai que dor ai ai que horror o meu pé de saco pemba minha infância virou lenha ai ai que dor ai que dor é uma luta né uma arte marcial isso aí turma eu queria aproveitar aqui para divulgar o canal da Sayara Lima né eu fiz um vídeo aí esses dias divulgando é alguns canais aqui da minha cidade a cidade de Boca do Acre só que ela mudou de canal né e agora aquela conta lá era a conta do pai dela né na qual ela postava vídeo agora ela tem a conta própria dela né o canal dela mesmo e ela está começando agora gente ela tem apenas cinco inscritos né se você puder aí dar uma força pela Sayara Lima que é da minha cidade a cidade de Boca do Acre ela é uma menina muito dedicada é no Youtube ela faz vídeo quase que diariamente né vídeo de slime ela com as colegas dela então se você puder aí dar uma forcinha pela Sayara Lima né ela vai ficar muito grata aí a cada um de vocês olha aí turma olha aí turma o perigo aqui na Amazônia é você se deparar com a casa de caba Tapium aí ó essas aí estão bravas e aqui não está puxado o zoom muito não eu estou bem próximo dela mesmo olha a situação bichos estão se espantando aí ó cidadão as vezes vai vai andando pela mata e taca a cabeça no andar daí já era aí ele vai se arrepender do dia que ele nasceu olha aí ó mostra aqui para vocês o buraco onde elas onde elas entram onde elas saem aí ó essa é casa de caba Tapium aqui da região Amazônica aí ó pense nos bichos valentes são os caba Tapium eles te pegaram aí eu tenho é pena olha aí ó casa de caba Tapium misericórdia é uma dor grande é uma dor grande uma peia peia para 20 eles dão só em um olha turma esse fruto ele é típico aqui da Floresta Amazônica e principalmente das Matas Alagadas ó eu só não sei como é o nome deles né aqui na Amazônia tem muito aqui ó nas Florestas Alagadas a gente encontra muito aí ó esse fruto aqui I have no idea what him name e eu não faço a mínima ideia de como é o nome dele mas queria mostrar aí para vocês aqui que ele é típico aqui da região Amazônica aqui está o caule dele aí ó olha aí ó olha aí ó ele é bem grande aqui o tronco ali ó e aí turma nós estamos de volta estamos já próximo aqui ó a beira do rio é o rio Purus nós estamos se aproximando aqui do rio Purus e eu queria mandar um alô especial para meus colegas de trabalho né os meus colegas lá do céu né pra quem não sabe eu trabalho lá no céu gente mas não é o céu com U no final não tá o céu com U no final é aquele que a gente quando a gente morre a gente vai para lá né esse é o céu com O é um C, um S e um O que é centro de especialidade odontológica né aí turma eu queria mandar um alô um abraço especial para os meus colegas de lá nosso amigo Chirley né e também a Raquel mandar um abraço especial também para a nossa amiga Crisley para os doutores também lá do céu né o nosso amigo Kennedy que são inscritos também no canal Pedro Alves Produções e toda a turma lá do céu né o nosso chefe lá o Renan Bastos a Núbia eu ia esquecendo a Núbia ó um pouco eu não esqueci a Núbia também para a Mônica a Andressa também um alô especial um abraço especial para a Andressa o Adeone o Adeone aí um abraço especial Adeone também para o nosso grande amigo aí o Nonato né queria mandar um alô especial para o Nonato ele que prepara aquele café saboroso todos os dias lá no céu a gente está com saudade dele que esses dias ele está sumido mas se Deus quiser ele vai voltar aí para o trabalho então para toda a turma aí do céu aquele abraço especial a Doutora Joyce também a Andréia não sei se já falei o nome da Andréia se não tiver falado vai um abraço aí para a Andréia e toda a turma lá do céu onde está a cigarra aí turma ó desde aquele momento que a gente mostrou aquela cigarra a gente já andou quase que um quilômetro e aí ó é cheio de... é o que a vista dá aqui a cigarra cigarra por todo canto aqui ó já tem mais outra aqui ó essa aqui está meio que escondida aqui ó mas também está perturbando aqui os vídeos o áudio dos vídeos é dia e noite essa arrumação aí complica a situação de quem quer ser blogueiro aqui no estado do Amazonas né que as cigarras aí estão infernizando a vida de quem quer fazer vlog eu quero mandar um alô especial para minha colega Luciele Silva também aí do canal de tudo com Luciele Silva aqui da cidade de Boca do Acre também ela estava sumida esses dias estava de férias né que não estava tendo aula ai Jesus ia caindo ai de misericórdia o bicho está mais liso que é tudo cuidado seu aí sim eu não sei mais nem o que é que eu estava ah sim eu estava falando da Luciele mas não era falando mal não era falando bem aí sim ela estava esses dias estava viajando para o interior aqui da minha cidade e a doida nem fez vídeo rapaz é lindo gente o interior aqui da minha cidade é a natureza a gente faz cada vídeo bacana aí para o canal e a perturbada nem fez vídeo né perdeu de fazer vídeo aí as aulas foi começar novamente e ela teve que retornar para a cidade né e só que ela está ela tem dois vídeos aí no canal e ela está começando aí também né divulgar os seus trabalhos aí através do seu canal no YouTube né se inscreva lá no canal dela de tudo com Luciele Silva aqui da minha cidade ok e nós estamos chegando Maxwell estamos perto já e as cigarras cantando pensa em não pôr uma bicha para perturbar essas cigarras para como é que está a situação está começando a vazar aqui tadinho oi macho foi aqui que eu fiz meu barco que barco? barco grande ah é a coveta gente estava esses dias aqui na minha cidade a coveta estava fazendo tratamentos de saúde odontológico né um bocado de de benefícios né que a coveta trouxe aqui para a nossa cidade esses dias e agora está ai 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 magoei minha unha misericórdia Jesus amado é a unha que eu ia caindo de moto graças a Deus que eu não caí eu só taquei o pé no no concreto aí ficou a perda de duas unhas é isso ai turma a gente ta tentando é ta aqui não sei se vocês ta me vendo aqui ó a gente ta tentando aqui passar para ir mais além só que ta atolando aqui ó pensa num trem que atola aqui ai o jeito que tem é procurar ai Jesus procurar outro rumo outro caminho né para chegar até lá o destino final o barro aqui ta meio mole a gente ta se atolando vamos tentar aqui passar aqui ai Jesus ali se eu não me engano ai se eu não me engano aqui ta mais duro aqui já era ai ó aqui ó aqui ó aqui os rios da Amazônia esse aqui é o rio Purus nós estamos aqui as margens do rio Purus oi ali pode ser o rabo da cobra ah sim a cobra mora bem ali ó ali é o poção da cobra uma anaconda que tem aqui na na minha cidade eu já fiz vários vídeos ai deve ter vários vídeos ai sobre a anaconda ali o objetivo é chegar até ali ó deixa eu dar o zoom aqui era chegar ali ó para fazer um vídeo mas ali também é perigoso é a anaconda ali ó sempre ela aparece ai pelos rios aqui ó ali tipo um barranco ali ó ali ó ali ó ali ó e é isso ai turma esse foi mais um vlog aqui do canal Pedro Alves Produções não se esqueça ai de se inscrever no canal da Sayara Lima né ela que pediu ai para ser divulgada aqui no canal então vai lá e dê essa forcinha ai por ela e muito obrigado turma por ter assistido mais um vlog aqui né Maxel do canal Pedro Alves Produções que Deus possa abençoar a todos vocês ótimas aulas ai estamos no período né no início das aulas em todo o Brasil que Deus possa abençoar a todos vocês tchau para vocês turminha e até a próxima uuuu uuuu é nóis é nóis é nóis